Agamemnon de Esquilo, audiolivro. Para que você possa escutar mais audiolivros inscreva-se no canal e curta o vídeo. Época da Ação, Idade Heróica da Grécia, cerca de A.C. Local, Argus, na Grécia. Primeira Representação, A.C., em Atenas. Personagens, Agamemnon, filho de Atreu e rei de Argus e de Micenas, comandante dos gregos na Guerra de Troia. Clitemunestra, filha de Tindaréu e de Leda, irmã de Helena, esposa de Agamemnon, Egisto, filho de Tiestes, primo de Agamemnon, amante de Clitemunestra, Cassandra, filha de Príamo, rei de Troia, profetisa, trazida por Agamemnon como troféu de guerra, sentinela, arauto, couro, composto por doze anciãos argivos fiéis Agamemnon, corifeu. Os gregos são também chamados Aqueus, argivos, helenos. Troia é também chamada de Ilion. Sinário, espaço em frente ao palácio de Agamemnon em Argus, com um altar no centro, dedicado a Zeus, e vários altares de outras divindades nos lados. Em um terraço elevado está a sentinela. E, noite. Sentinela, aqui no alto do palácio dos Atridas aos deuses todos peço a muitos, longos anos que me liberem da vigília cansativa. Firmado em meu braço dobrado, sempre atento, igual a cão fiel, de tanto olhar o céu noite após noite. Agora sei reconhecer a multidão inumerável das estrelas, senhoras lúcidas do firmamento etéreo, indicadoras dos invernos e verões, em seu giro constante pela imensidão. Espreito a todo instante o fogo sinaleiro que nos dará notícia da queda de Troia. São ordens da mulher de ânimo viril, rainha nossa, persistente na esperança. Sempre que faço por aqui meu leito duro e deito molhado de orvalho, sem dormir e abandonado pelos sonhos de outros tempos, em vez de sono tenho medo, grande medo que afasta sempre minhas pálpebras pesadas. Tento cantarolar, dizer alguma coisa, que me desperte do torpor e me estimule, mas são soluços que me saem da garganta, pois choro as muitas desventuras desta casa outrora tão feliz, tão infeliz agora. Que venha, venha logo protelado o termo de minhas incontáveis atuais fadigas, com a mensagem clara ainda não recebida. Silêncio, a sentinela permanece atenta, subitamente aparece ao longe uma luz, tenue a princípio e depois mais forte, a sentinela ergue-se e fala com emoção. É o sinal. É o sinal. Meus próprios olhos veem. Eis a noturna luz que mudará de certo atrevo em pleno dia. Logo vamos ter, em argos, muitas danças e sonoros cantos. Falo alto e forte para que me escute bem a esposa de Agamemnon em seu leito régio e faça reboar pelo palácio todo um grito estreptoso de contentamento. Se é verdadeira esta revelação das chamas e finalmente Troia forte foi vencida. Começarei eu mesmo a festa, estou dançando. A sorte de meus amos é também a minha e a mensagem da chama vista de tão longe é o lance mais feliz de toda a minha vida. Volte o senhor deste palácio são e salvo e possa eu logo estreitar-lhe a mão bem-vinda. Quanto ao demais, silêncio. Um peso muito grande. Prende-me a língua mas a sua própria casa, se possuísse voz, revelaria fatos conhecidíssimos por muitos dos argivos. Hão de entender-me claramente os que já sabem, não saberão os outros. Quando quero, esqueço. A sentinela retira-se do terraço. Gritos de vitória são ouvidos dentro e fora do palácio, de onde saem criadas portando archotes, com os quais acendem chamas votivas e queimam incenso nos altares. No meio das criadas vê-se clitemunestra, que se prosterna diante do altar central em atitude de prece. Entram em cena, vindos, da outra extremidade do palco, os anciãos componentes do coro, encaminhando-se para a frente do palco. Surge o dia. Coro. Partiram há dez anos desta terra mandando em mil navios belicosos, e tripulados todos por argivos. Apoio marcial a seus anseios, rei Minelau, que detestava Príamo, e seu valente irmão, rei Agamemnon, atridas fortes e destemirosos. Dois tronos e dois cetros dons de Zeus. Um grito de batalha aterrador, repercutiu nos céus vindo de peitos amargurados por justo rancor, como o das águias donas das alturas que em solitário, negro desespero, ao verem mortos os filhotes frágeis batem os ares com as asas enormes. Chorando-os vão os desvelos com seu ninho que ao regressar acharam destruído. Porém algum dos deuses lá do alto, Apolo, ou Pan, ou mesmo o grande Zeus, escuta as queixas das magoadas aves, valentes habitantes de seu reino, e contra quem lhes fez tamanho mal envia pelas fúrias vingadoras, o castigo certo e duro, embora tardo. Assim agiu o grande Zeus fortíssimo sempre zeloso da hospitalidade, mandando contra pares os atridas. Por uma dama, por Helena Bela, de muitos homens, gregos e tronhanos travaram mil batalhas ferocíssimas, em que no chão se dobram os joelhos e lanças partem-se aos primeiros ímpetos. Os fatos passam-se conforme devem, caminha tudo para o fim marcado e nem a lenha de lustral fogueira nem abundantes libações nem lágrimas, tornam propícias oferendas ímpias. Ficamos nós aqui, por sermos velhos já incapazes para pugnas bélicas, firmando nestes sólidos bastões, os nossos passos débeis, infantis, afeitos marciais não aspiramos. É igual ao nosso ardor dos peitos jovens, mas ares não nos querem seu cortejo. A nossa vida já durou demais e temos todos os cabelos brancos. As pernas trôpegas não nos ajudam, como crianças nos primeiros passos. Apesar de acordados já sonhamos. Aproximando-se do altar central, vem Clitemunestra orando. Mas tu, filha de Tindarel, o grande, rainha Clitemunestra, vem, responde, informa-nos depressa do que ouve. Quais as notícias que te transmitiram? Que novas ou rumores te fizeram realizar com desusada pressa? Tais cerimônias propiciatórias? Os deuses do alto e os das profundezas, os nomes dos santuários e das ruas ostentam todos os altares cheios, de inumeráveis, ricas oferendas. Aqui e ali as chamas sobem lépidas levando ao céu o incenso lisonjeiro até nos mais recônditos recantos. Explica-nos, então, qual o motivo, de tanto movimento inesperado. Transmite-nos o que pode ser dito. Desfaze as dúvidas de nossa mente atônita, que desespera às vezes. Às vezes se alvoroça de esperança que as chamas dos altares iluminam ao dissipar a dúvida mortal, destruidora do ânimo mais forte. Clitemunestra, absorta diante do altar, parece ignorar os anciãos, que voltam à posição anterior. Um deles avança. Falar ainda posso, ainda lembro. O dia da partida e julgo ver de novo o alegre auguro de triunfo que se mostrou aos bravos combatentes. As divindades deixam-nos intacta, ao menos uma força na velhice. O dom dos doces cantos convincentes. Mais musical. Os dois valentes reis aqueus de mente unânime levaram para Troia a gente grega portando as lanças ansiosas por vingança, tocados por presságio favorável. De súbito surgiram ante os reis, senhores de tantas naus e homens, duas águias rainhas das alturas. Uma, toda negra, a outra quase, tinha o dorso branco, voando nas proximidades do palácio, cortando os ares nítidos do lado da mão que brande as armas. Ambas atacavam, terríveis, ávidas, pejada a lebre. A vítima, desesperada, contorcia-se, na luta por fugir daquelas garras, da morte próxima que logo acabaria com as céleres carreiras e com tudo. Mas foi em vão. As duas águias devoraram-na e aos filhos ainda ocultos em seu ventre. Coro. Tristezas. Canta tristezas. E possam bem triunfar. Ancião, então o sábio adivinho dos exércitos, olhando os dois atridas marciais, equiparou-os às soberbas águias ávidas, devoradoras de indefesas lebres, e disse interpretando portanto que vira, no tempo próprio, eles, que ora partem, conquistarão por certo a terra do rei primo, e quando as altas torres da cidade caírem, as riquezas de uma raça toda serão tomadas. O destino quer. Mas aconselho-vos o máximo cuidado. Pode algum deus zeloso o arrebatar, de vossas mãos aflitas por poder impolo o jugo duro feito para a Troia. A casta Artemis em sua piedade está irada com os alados cães. Diz eu seu pai, que devoraram frágil presa e suas crias ainda por nascer. Ela maldiz o bárbaro festim das águias coro. Tristezas. Canta tristezas. Mas possam bem triunfar. Ancião. Mas basta de falar. É quanto me permite dizer a bela deusa a bem-fazeja, que se diverte com os ferozes leõesinhos ainda frágeis e com as tenras crias das feras todas habitantes das florestas, se quero interpretar algum presságio. Portanto auspicioso ou, quem sabe, funesto, no voo velocíssimo das aves. Invoco a polo e peço a sua intercessão. Não prenda a Artemis as naves gregas com ventos fortes insuflados contra elas impondo mais um sacrifício ímpio. Adverso às leis, incompatível com o júbilo, artífice de lutas em família. Amargo fim da reverência conjugal. Já antevejo a cólera bem próxima, terrível, inapaziguável, sem remédio. Guardiã insidiosa desta casa. Alerta sempre, sempre ansiosa por vingar com crueldade a vítima inocente. Tais foram as palavras do profeta Calcas diante da mansão de nossos reis, presságio de terríveis males e de bens, enormes que ditaram os augúrios, no dia da partida, e em seguida a eles, coro, tristezas, canta tristezas, mas possa o bem triunfar. Ancião, Zeus. Seja Zeus quem for. Que a minha invocação, se lhe aprover, tenha boa acolhida. Depois de muito ponderar, somente em Zeus diviso o fim de minha angústia enorme. Um deus havia antigamente, poderoso, e ousado para todos os combates, seu nome no futuro nem será lembrado. Surgiu depois um outro deus mais forte mas foi também vencido e desapareceu. Agora os homens que convictamente, veem no grande Zeus o vencedor final, desfrutam do conceito de mais sábios, pois Zeus sem dúvida foi quem levou os homens pelos caminhos da sabedoria, e decretou a regra para sempre certa. O sofrimento é a melhor lição. Da mesma forma que durante o sono, quando somente o coração está desperto, antigas penas nossas voltam à memória, assim aos homens vêm, malgrado seu, a sapiência. Esse constrangimento bom, é comunhão da graça procedente, dos deuses entronados em augustas sedes. Aconteceu o mesmo ao condutor, das naves gregas, o mais velho dos atridas, que, sem ter dúvidas quanto às palavras do vat iluminado, aceitou logo os golpes impiedosos da fortuna adversa. Naquela hora em que a ardurosa gente grega permanecia inerte em frente a calces, lá onde as águas de aulis sobem e recuam, retida por ventos desfavoráveis, enquanto as poucas provisões se consumiam nas naus imóveis com as velas descidas. As brisas que sopravam rápidas dos trimam, trazendo o desastroso ócio, fome, perigos, dispersão dos homens, fim das naves havia tanto tempo ali paradas. Ceifavam o melhor da juventude grega naquela espera longa, interminável. Na hora em que o profeta, interpretando a Artemis, anunciou aos chefes dos aqueus a contingência inesorável, mais cruel, que aquela espera desalentadora. Os dois filhos de Atreu golpearam a terra com os cetros e tiveram de chorar. Será atroz o meu destino se resisto, falou o mais idoso dos dois reis. Será atroz, também, matar a minha filha, minha efigênia muito, muito amada. Adorno, encantamento do palácio miel, manchando minhas mãos de pai com o sangue do sacrifício de uma virgem inocente. Qual dos caminhos me trairá agora mágoa menor? Será possível nesta hora, abandonar de vez a expedição, traindo tantos e tão prestes aliados? De certo está com eles a justiça, se querem decididamente o sacrifício, capaz de os ventos nos trazer, propícios, embora tenha de jurrar o sangue puro. Que seja tudo para nosso bem. Depois de aceito o julgo da necessidade o rei fez sua escolha e admitiu o sacrifício, vilânia e nominável. A decisão foi obra de um instante. Iria consumar-se a máxima ousadia. A decepção funesta arrasta os homens a insólitos extremos de temeridade. É conselheira péssima e é fonte inesgotável de amargura e sofrimentos. Pois Agamemnon não se atreveria ao holocausto de Efigênia, sua filha, a fim de que pudessem ir as naus de mar afora a resgatar Helena Bela. As súplicas da vítima, seus gritos pungentes pelo pai, a idade virginal e nada comoveram os guerreiros, ansiosos por saciar a sede de combates. Depois da invocação aos deuses todos, mandou o pai que subjugassem sua filha, usando as vestes para proteger-se. Tentava virgem frágil resistir lutando desesperadamente, mas em vão. Como se fosse um débil cordeiro indefeso, puseram-na no altar do sacrifício. Brutal mordaça comprimia rudimente. Seus lindos lábios trêmulos de medo e sufocavam em precações. Quando caíram por terra as vestes de formosas cores, a cada um de seus verdugos impassíveis volveu os eloquentes olhos súplices. Tão expressivos como se pintura fossem, desesperada por falar mas muda. Ela, que tantas vezes nas festivas salas do Senhor e o Palácio de Agamemnon, cantava com a voz doce de donzela timida os hinos em louvor ao Pai amado. O que depois aconteceu não pude ver e mesmo que pudesse não diria. A arte do profeta Cáucas não mentiu. Por obra da justiça os sofredores se tornam dóceis e o porvirá de mostrar-se no tempo prefixado fatalmente, até que venha inútil a preocupação, porque chorar-se a hora não soou. Chegando o dia tudo se revelará. Clitemunestra, fim da prece e depostas as oferendas, afasta-se do altar central, marchando juntamente com as criadas para onde estão os anciãos do coro. Coro, percebendo Clitemunestra que se aproxima. Agora só devemos esperar, em face da incerteza do futuro, que o fim de tudo seja favorável, tal qual deseja quem nos traz aqui, segundo apenas diante de Agamemnon e no momento protetora única, da terra de Apis, Argus Gloriosa. Corifeu, dirigindo-se a Clitemunestra. Obedecendo, Clitemunestra, a teu poder, vim para ouvir-te. É justo reverenciar em frente ao trono há tanto tempo desusado aquela que com o rei e nossa governante. Se as novas que conheces são boas ou más ou se nos mandas propiciar os deuses bons movida e animada só pela esperança, suave mensageira, ouvir-te e solícito, e não me queixarei se nada me disseres. Clitemunestra, desejo que do seio maternal da noite desponte cheio de venturas este dia. Terás de mim notícias mais que favoráveis, além da mais risonha das expectativas. As forças gregas conquistaram Troia toda. Corifeu, repete, por favor, pois não entendi bem. Clitemunestra, os gregos capturaram Troia. Ouviste agora. Corifeu, o júbilo me vence e até me faz chorar. Clitemunestra, teus olhos falam o bendito a lealdade. Corifeu, que provas tens? Há garantias da verdade? Clitemunestra, se os deuses não quiseram enganar-me, ah! Corifeu, terás acreditado em sonhos convincentes. Clitemunestra, não creio nas visões da mente adormecida. Corifeu, algum rumor sutil passou por teus anseios? Clitemunestra, igualas o meu pensamento ao das crianças. Corifeu, revela, então, quando a cidade foi tomada. Clitemunestra, na noite antecedente a este mesmo dia. Corifeu, que mensageiro chegaria tão depressa? Clitemunestra, Hefesto, que mandou dos pincaros do Ida a sua chama lúcida, vista em seguida ao lado os penhascos de Hermes, na famosa Lêmenos. De lá o fogo forte foi comunicado ao monte Atos, onde Zeus se refugia. Vencendo o interminável mar que vem depois, levou nova fogueira rápida mensagem às incansáveis sentinelas no macisto. Novo sinal de chamas foi aceso logo, muito distante das águas do Euripo. A luz, igual a de outro sol, foi vista do Mesp por gente alerta que depressa transmitiu a nítida mensagem vinda de tão longe por toda a infindável planície do Azopo. Nas culminâncias do Citeron nova chama luziu como se for a lua fulgurante. Ali se iluminou a fogueira seguinte, capaz de ser notada ainda de mais longe e seu clarão intenso atravessou o Gorgopes, tendo atingido, infatigável, o Eiji Plankto. Seguiu a chama o rumo predeterminado e a mais brilhante das fogueiras e maior pode ser vista para lá do promontório que protege a saída do Golfo Sarônico. Dali partiu nova mensagem luminosa, e chegou logo a outra meta desejada, o alto Monte Aracni, penúltima etapa, posto avançado atento de Argus. Finalmente, daqui pudemos ver a luz alviçareira, vinda diretamente da primeira chama. Não foi em vão que transmiti as minhas ordens aos homens postos no percurso da mensagem, e a glória deste feito é igualmente deles. Eis a evidência que te posso oferecer, veio de Troia, mandada por meu senhor. Corifeu, rainha, agora posso agradecer aos deuses, mas gostaria de escutar-te novamente, pois meu espanto ainda não está desfeito. Clitemunestra, agora os soldados aqueus dominam Troia. Na praça capturada certamente ouve-se, o burburinho de mil vozes bem distintas. Derrame-se vinagre e azeite num só vaso. Os dois não se misturarão de modo algum, como se fossem inimigos acirrados. Da mesma forma, os brados dos vitoriosos e os dos vencidos são de todo inconfundíveis. Separa os diferença enorme de fortunas. Mulheres desvairadas tentam descobrir. Os corpos dos irmãos e dos esposos mortos, sobre os cadáveres dos pais crianças choram, são lábios antes livres lamentando males. Mas os felizes vencedores, já refeitos dos sobressaltos e fadigas e perigos da derradeira luta nas noturnas trevas, Reunem-se famintos junto aos poucos víveres ainda restantes na cidade saqueada, para a primeira refeição provada em paz. Não haverá depois deveres marciais. Repousarão nas casas da vencida Troia que lhes couberem na partilha por sorteio. Livres agora do suplício da friagem, livres do orvalho na vigília sem abrigo. Desfrutarão enfim os sonos sem cuidados com que nas tréguas dos combates mal sonhavam. Se cultuarem os bons deuses, como devem os santuários da cidade subjugada, de vencedores não se tornarão vencidos. Dominem os conquistadores à soberba, e não se deixem arrastar pela cobiça a temerárias, as sacrílegas pilhagens. A luta não termina com a vitória. Falta a volta, que é metade de um longo caminho. Ainda que regressem todos de mãos limpas, sem máculas de excessos e de impiedades, ultraja os numerosos inimigos mortos. Se não causou ainda amargas decepções, mais tarde pode provocar rancor divino. Ouviste simples pensamentos de mulher, que sejam um prenúncio de ventura e paz e finalmente possam bem prevalecer. Corifeu, procedes como se homem fósseis e prudente, e tua fala clara me persuadiu. Irei levar aos deuses minha gratidão, pois para tantas provações e tão cruéis teremos recompensas em medida igual. Clitemunestra retorna ao palácio seguida pelas criadas. Coro, saúdo Zeus supremo que nos deu imensa glória, salve, noite amiga, que acobertaste a cilada fatal, aos altos muros da orgulhosa Troia onde morreram grandes e pequenos, vítimas todos do destino duro. Veneiro, sim, o hospitaleiro Zeus, o deus que tudo fez, irresistível, e preparou durante muito tempo, o inelutável arco da vingança, para que as setas dele disparadas em direção a pares não caíssem a cunho do alvo nem se extraviassem num voo vão além dos astros claros. Foi Zeus quem dirigiu a punição, pois é inconfundível um sinal, que deixe em sua obra a mão divina. Pensar é para Zeus igual a agir. Afirmam uns que os deuses não vigiam os descuidosos de dever sagrado, são pensamentos atrevidos, ímpios. A ruína é punição inesorável, da pretensão sem termo e sem medida e das extravagâncias da opulência. O dom supremo é ter comedimento, queiramos só os bens inofensivos, suficientes quando há bom senso, pois a prosperidade nunca serve, aos que se sobrepõem na justiça. Transtornos a sinistra tentação, insidiosa filha do delírio, o mal, então, se torna irremediável, não se disfarça mais, todos o veem, sinistra, inocultável evidência. Iguais a moedas falsificadas, enegrecidas por pedra de toque, revelam os perversos a maldade, como crianças que perseguem pássaros, manchando os seus com nodo a inapagável. Os deuses não escutam suas súplicas, a ruína é o fim de todos os culpados. Assim agiu outro oro belo pares, bem acolhido pelos dois atridas, ignobilmente desonrou um lar, raptando uma mulher presa por núpcias. Ela, deixando ao povo atrás de seu estrépto de lanças e de escudos, guerreiras naus e o aparato bélico, levou a Troia ao luto em vez de dote quando transpôs as portas da cidade, ousando que jamais ninguém ousara. Naquele instante os vates inspirados, disseram em gemidos e incontidos. Ai do palácio! Pai, palácio e príncipes! Ai do vazio leito do marido marcado ainda pelo corpo amado. Silencioso e só, entregue a dor, ferido em seu orgulho um homem sofre, aniquilado, sem poder queixar-se. Sente saudade atroz, angustiante, da esposa que se foi de mar a fora, a imagem dela ainda povoa a casa, a própria graça dos adornos belos agora se afigura detestável, foi-se com ela o atrativo deles. Em sonhos o marido solitário, é visitado por visões fugazes, que só lhe trazem alegrias vãos, pois mal se mostram. Já se desvanecem fugindo fluídas de seus dedos ávidos, como asas agitadas pelo sono. Apenas a saudade permanece, em seu palácio, ali junto à lareira, constante e cada vez mais forte por toda parte, em cada casa triste de onde partiu algum guerreiro aquel. O desencanto reina angustiando, os corações e tudo a inquietação. Todos se lembram bem dos que partiram e presentem que ao lar de cada um em vez dos homens ridos voltarão apenas urnas fúnebres e cinzas. Ares sangrento, mercador de morte, decide o resultado das batalhas. E a quem a espera manda lá de Troia o pó que fogueira escrepitantes num instante reduziram tantos gregos, ainda quente e úmido de lágrimas. Louvores se misturam a gemidos, como era destemido este guerreiro. Aquele ali tombou valentemente, na luta rude. Por esposa alheia, alguém sussurra fazendo o segredo. E doloroso descontentamento, brota furtivamente e se difunde, visando aos dois atridas vingadores. Em Troia, todavia, bem distante, ao longo das muralhas da cidade jazem por terra muitos gregos mortos na época mais bela da existência, conquistadores, sim, mas engólidos, na hora extrema pelo chão vencido. É perigosa a voz de uma cidade magoada, a maldição de muita gente. Prevejo, temeroso, tenebrosos, terríveis fatos, pois os deuses guardam a nítida visão de tantas mortes. Com o tempo as negras fúrias vingadoras envolvem irremediavelmente, os maus injustamente aventurosos. E o máximo poder reduz-se a nada, e desse fim sem sombra de esperança ninguém, ninguém jamais escapará. A glória imensa pode ser fatal, pois Zeus com seus irresistíveis raios atinge facilmente as culminâncias. Prosperidade que não cause inveja, eis meu desejo, não me move a ideia de conquistar e destruir cidades, nem quero ver um dia minha vida nas mãos de impiedosos vencedores. Anunciada por clarão intenso, mensagem célebre percorre Argus, se é verdadeira ou nada mais que engordo armado pelos deuses, quem garante? Seria pueril ou insensato, dar crédito a esperanças despertadas, por incomuns mensagens flamejantes, que podem resultar em desenganos, a decepção sucede à esperança. É próprio das mulheres acolher, com ávidas rumores agradáveis, sem aguardar a prova da verdade, se rápida a certeza se insinua na mente das mulheres, mais depressa desfaz-se a feminina convicção. Alguns dias depois, mesmo cenário, os anciãos do coro estão novamente reunidos. Corifeu Em breve saberemos se o revezamento de chamas claras e fogueiras sinaleiras nos transmitia um fato, ou se foi só em apenas essa visão de luz, engano dos sentidos. Caminha em nossa direção, vindo da praia, veloz recém-desembarcado mensageiro, com folhas de oliveira em volta da cabeça, todo coberto de poeira, irmã do lodo. E bem se vê que não irá ficar calado nem acender fogueiras no alto das montanhas, sinais equívocos de chama e de fumaça. Deve trazer-nos com palavras categóricas, jamais sentidas alegrias, ou então, causa-me horror esta segunda alternativa. Que as perspectivas agradáveis, já sabidas, venham juntar-se razões novas de alegria. E quem tiver agora pensamentos, outros ou maus desejos relativamente ao povo, há de o castigo receber que bem merece. Entra o arauto, ofegante. Arauto, saúdo solo de Argos, terra de meus pais. Dez anos se passaram, mas enfim retorno. Vi numerosas esperanças fracassarem, mas uma realizou-se, nem sequer em sonhos imaginava vir morrer em minha terra e ter aqui a pretendida sepultura. Seja este chão bendito e seja abençoada a luz do sol, e Zeus bendito nas alturas. Saúdo Apolo Pítio, não nos atravessem jamais as tuas setas. Temos suportado, durante muito tempo a tua hostilidade, lá longe as margens do escamandro. Se é agora o nosso protetor e guarda, Santo Apolo. Saúdo as divindades todas da cidade, principalmente meu patrono e guia, Hermes, Arauto Mor pelos Arautos Venerado. E vós, também, heróis que protegeis as naus, sede benévolos com todos os guerreiros que as lanças não exterminaram nas batalhas. Salve, palácio de meus reis, seguro o abrigo. Salve, sacrários. Salve, deuses poderosos. Que o sol clareia. Como em dias já passados, mostra aí semblante acolhedor ao nosso rei depois dos anos infindáveis dessa ausência. Trazendo-lhes as trevas Agamemnon volta por vossa graça e para o bem de todos nós. É justo recebê-lo com festas sem par, pois ele destruiu a terra dos troianos, onde não foi deixada pedra sobre pedra, com as armas que lhe pôs nas mãos Zeus Vingador. Até os santuários foram arrasados. E o solo revolvido. Troia ou Troia altiva suporta hoje o julgo degradante e duro imposto por nosso senhor recém-chegado. O filho mais idoso e mais feliz de Atreu, digno mais que ninguém de grandes homenagens. Findou a presunção de Pares e de Troia. O sofrimento foi maior que o benefício. Herói de rapto de rapina, viu perdido fruto de seu crime e apenas malefícios. Causou a sua gente e a todo o povo seu. Coube uma pena dupla aos filhos do rei Príamo. Corifeu, Arauto das hostes argivas, rejubila-te. Arauto, seria bom morrer agora, junto aos meus. Corifeu, atormentavam-te as saudades desta terra? Arauto, de tal maneira que já não contenho as lágrimas. Corifeu, não era, então, apenas nossa essa tristeza. Arauto, que dizes? Se explícito, pois não te entendo. Corifeu, sofrias por voltar e nós por vossa volta. Arauto, eram saudades dos saudosos combatentes. Corifeu, muitos soluços transbordavam de meu peito. Arauto, qual era a causa de tua melancolia? Corifeu, há muito tempo o meu remédio em não falar. Arauto, na ausência de teu rei alguém te amedrontava. Corifeu, seria bom morrer agora, tu disseste. Arauto, porque se concretizam hoje meus desejos. Dão certo alguns projetos nossos, outros não. Somente os deuses são imunes a fracassos. Se eu pretendesse descrever as provações, o desconforto, os incontáveis sofrimentos. De nossa expedição, palavras comovidas. Diria relembrando tantos dias tristes. Desembarcados, ainda padecemos mais. Premidos contra as fortalezas inimigas. Caia chuva lá do céu, caia orvalho e as vestes dos soldados não os abrigavam. Se fosse eu falar do frio intolerável que até matava os pássaros no alto ida, e dos verões, quando ao torpor do meio-dia o mar imóvel e sem brisas dormitava, mas não repetirei lamentos. Nossas penas, estão passadas, terminaram as dos mortos, que nunca, nunca mais conseguirão erguer-se. Por que enumerar os desaparecidos, afligindo os sobreviventes, mais felizes, com a rememoração de alheias desventuras? Conforta-nos bastante o derradeiro adeus. Que nos disseram os passados infortúnios? Nós, os remanescentes das hostes argivas, tivemos afinal mais ganhos do que perdas. Depois de tantos mares percorrer e terras é muito justo proclamar altivamente. Diante do fulgor do sol, no fim da luta as forças vencedoras da arrogante Troia ofereceram os troféus lá conquistados, aos deuses bons de toda a Grécia, que revêem, glorificando seus altares veneráveis. E quem ouvir depois a história desses feitos terá de enaltecer a ilha de seus chefes. Também será lembrada a ajuda de Zeus Pai que tudo fez. Termina aqui a minha fala. Corifeu, teus ditos me venceram, não posso negar. É sempre tempo de render-me a evidência. Vendo Clitemunestra chegar à porta do palácio. Pertencem mais a esta casa as novidades e a Clitemunestra. A mim me coube muito delas. Entra em cena Clitemunestra, vinda do palácio. Clitemunestra, faz muito tempo que se ouviu meu grito alegre de triunfo, quando o fogo nítido nas trevas primeiro deu a conhecer o fim de Troia, apregando a sua ruína e rendição. Houve entre nós quem murmurasse, quem dissesse, a chama das fogueiras é tão convincente que julgas consumada a perdição de Troia. O coração engana às vezes as mulheres. Fui censurada, fui ávida por demente, mas nem por isso descuidei de prescrever os sacrifícios rituais gratulatórios. Por minha só vontade firme de mulher, em todos os recantos da cidade alegre soaram alto as merecidas louvações. Aos deuses, sobre seus altares recendeu incenso forte consumido pelas chamas. Qual o valor, então, de repetir as novas já conhecidas? Ouvirei do próprio rei, a história toda. Por enquanto quero apenas cuidar depressa de cumprir a minha parte, tratando como devo o meu senhor que volta. Não há para a mulher satisfação maior que a de mandar abrir as portas ao marido salvo da morte pelos deuses nas batalhas. Retorne sem demora. Nada mais desejo, pois a cidade é dele e o quer de volta já. Que venha ao lar e veja a companheira honesta como a deixou, zelosa, igual a cão fiel, maior amiga dele e inimiga máxima dos que lhe querem mal, a mesma expôs em tudo, durante tanto tempo guardiã atenta. De quantos bens ficaram sob o seu cuidado? Não conheci prazeres vindos de outros homens e nada sei de intrigas e moledicência, tais coisas para mim são totalmente estranhas. Aralto. Numa mulher tão nobre não chega a chocar essa altivez onde tudo é pura verdade. Clitemunestra volta ao palácio. Corifeu, dirigindo-se ao Aralto. São para tua informação essas palavras, mas quem as ouve e as interpreta retamente conclui depressa que elas são todas molévolas. Conta-nos algo agora sobre Menelau. Também voltou o chefe amigo desta terra convosco são e salvo. Quero ouvir de ti. Aralto. Seria vão tentar passar relatos falsos por verdadeiros. Duraria um pouco tempo. Corifeu. Preferiríamos notícias agradáveis, mas que exprimissem simultaneamente os fatos. As falsas alegrias logo se desfazem. Aralto. De Menelau e suas naus. Infelizmente não há na armada quem saiba dizer. Não minto. Corifeu. Terá deixado Troia antes dos outros gregos. Ou uma tempestade, perdição de todos, causou a dispersão das naus e desgarroas. Aralto. Foste direto ao alvo, igual a bom archeiro. Poucas palavras mostram o desastre enorme. Corifeu. Conheces a impressão dos outros navegantes? É de que esteja vivo, ou o consideram morto? Aralto. Não há quem saiba com certeza. Só o sol que vivifica a terra poderá dizer. Corifeu. Serás capaz de relatar a tempestade mandada pelo céu por sobre as noixas naus e tudo o que ocorreu, e mesmo o fim de tudo? Aralto. Palavras tristes não condizem com momentos de bons augúrios. Seja honrado cada deus em sua vez. Se um mensageiro, consternado, relata ao povo a destruição de tantas naus, terrível golpe imposto a toda uma cidade, de muitos lares em que vítimas sem número seifou impiedoso duplo açoite de ares, dobrada maldição, parelha sanguinária, quando as notícias vêm repletas de desgraças, o aralto pode entoar com propriedade, então, o canto lamentoso e lúgubre das fúrias. Mas se transmito a uma cidade jubilosa notícias boas de vitória e salvação, porque misturarei desgraças e venturas falando-vos de desastrosas tempestades, prenúncio da divina ira contra nós. Pois mar e fogo, antes ferozes inimigos, em aliança se juntaram e acelaram despedaçando as infelizes naus argivas. Em plena noite os vagalhões nos açoitavam. As naus se entrechocavam todas, impelidas irresistivelmente pelos ventos tráceos, e proas destruíam proas com fragor em meio à fúria da procela, golpeadas sem trégua pelas fortes chuvas, nossas naus desarvoravam, desgarravam-se, perdiam-se, joguetes da tormenta grávida de males. E quando a luz do sol apareceu radiosa ao mar Egeu surgiu florido de cadáveres de gregos e destroços do desastre náutico. No entanto nós, e nossa nau com o bojo intacto, fomos poupados por alguma divindade, que ocultamente pôs mão forte no timão. E quis a fortuna salvadora acomodar-se, em nossa proe felizmente nos livrou de enormes ondas e de escolhos traiçoeiros. Assim salvamo-nos da morte no oceano, mal crendo ainda em nossa sorte favorável. Pensamos ansiosos, quando veio o dia, em nossos novos infortúnios e na frota aniquilada pela negra tempestade. Agora, se qualquer dos nossos ainda vive, há de sem dúvida pensar que nós estamos perdidos, e por que não pensar e assim se o mesmo imaginamos a respeito deles? Mas praza aos céus que o fim de tudo seja bom. Mais do que tudo espera o menelau de volta. Se o sol onividente o descobrir um dia com vida e bem por proteção do grande Zeus que ainda não intenta destruir de todo a nobre estirpe oriunda do famoso atreu, há esperanças de que volte um dia a nós. São verdadeiras as palavras que escutaste. Retira-se o arauto. Coro, quem terá dado o nome tão corretor a Helena Bela, essa esposa de espadas, envolta em desavenças, dor e ruínas, nascida para destruir armadas, e perdição dos homens e cidades? De certo alguma oculta potestade, que em nossos lábios pôs a voz dos fados. Deixando atrás de si Faustós a vida fugiu de mar a fora, impulsionada, por Zéfiro gigante com seu sopro. Seguiram-na incontáveis caçadores, armados e vestidos de guerreiros, no encalço do sinal fugaz dos remos, até as margens verdes dos simóis, por obra e causa da discórdia rubra. A cólera de rígidos desígnios, mandou a Troia boldas lutuosas, cobrando grandes eus hospitaleiro, na hora certa o preço da desonra daqueles que, com voz harmoniosa, cantavam hinos em louvor da noiva e seus parentes no imaneu solene. A célebre cidade do rei Priamo inteira conheceu um canto lúgubre, que agora entoa em soluçada a voz entrecortada de lamentações, maldizem pares, o funesto noivo, e choram sob o fardo insuportável da vida muito mais que desgraçada, repleta da terrível amargura, de verem mortos tantos filhos seus. Acolhe alguém um leãozinho em casa, tirado ainda a tenro da lioa, e desejoso apenas de seu leite, é inofensivo nos primeiros dias, dócil, diverte-se com os meninos, e delícia mesmo os mais idosos, em cujos braços deixa-se ficar, como se também fosse uma criança submissa ao ventre e grata, no momento, a generosa mão que alimenta. Mas chega o dia em que, depois de grande, revela a própria natureza bruta, em troca dos cuidados e desvelos devora ovelhas e destrói rebanhos, num trágico banquete sem convite. A casa é poluída pelo sangue, e seus senhores choram desolados, diante da carnificina enorme, foi um ministro de desgraça e dor que alimentaram por ordem divina. Da mesma forma, penso, veio a Troia assemelhando-se antes a prenúncio, de tempos calmos, de tranquilidade, um frágil ornamento de beleza, suave seta que vulnera os olhos ou flor de amor que fere corações. Mas num instante tudo transmudou-se, e a esposa recém-vinda converteu-se, na perdição de um lar, de todo um povo, por decisão de Zeus hospitaleiro, mandante das lacrimogêneas fúrias. Repetem os mortais Há muito tempo o velhíssimo provérbio, da fortuna, imensa de um mortal, germinam logo males ainda maiores para os seus. É diferente o meu entendimento, ações iníquas geram fatalmente, iniquidades umas sobre as outras, idênticas em tudo à sua origem, porém nas casas onde houver justiça jamais filhos perfeitos faltarão. Uma arrogância mais antiga gera, nova arrogância em meio a gente mai ao se formar, a vida perpétua audácia ímpia como a sua estirpe, destino negro de mil gerações. Nos lares mais discretos, todavia, pode a justiça cintilar constante, analtecendo a existência simples, dos palácios dourados onde existem mãos, impuras ela se retira rápida, olhando para onde houver pureza, indiferente à força da riqueza, e às suas glórias feitas de ilusões. E guia tudo para o termo certo. À frente de um grande cortejo aparece Agamemnon, num carro aberto puxado por soldados, atrás, num carro menor, também de pé, vê-se Cassandra. Quando os carros param, os anciãos do couro se curvam reverentemente. Couro, salve meu rei, filho de Atreu, herói de Troia. Nas homenagens justas que te rendo procuro resistir à tentação de excessos, mas não desejo aparentar frieza. Alguns mortais apenas cuidam de aparências e não se singem à conveniência. Dirigem quase todos aos infortunados, olhares de piedade simulada, mas o aguilhão do verdadeiro sentimento não chega ao coração. Porém se a hora é de compartilhar honestas alegrias, fingem sentir um júbilo real, impondo ao rosto indiferente e falso riso. Ao homem mais vivido, todavia, conhecedor de sua greia, de seus amigos, jamais iludirão as aparências, verá nos corações forçadamente alegres, a hipocrisia da afeição fictícia. Em tempos já passados, quando organizavas a expedição para buscar Helena, não nego que me pareceste um insensato e tíguo no timão de tua mente, disposto a molar guerreiros valorosos, na tentativa de recuperar aquela criatura sem pudor algum. Hoje, porém, falo com o coração e como amigo verdadeiro eu ofereço aos vencedores meu devotamento. Se quiseres saber descobrirás com o tempo quem foi leal contigo ou desleal entre os argivos que ficaram por aqui. Abrem-se as portas do palácio e aparece Clitemunestra, seguida por numerosas criadas, detendo-se nos degraus da escada. Agamemnon, ainda de pé no carro. Dirijo minha saudação inicial, a terra argível e aos benevolentes deuses aos quais sou devedor da graça do regresso, e por me terem permitido impor à Troia a justa punição de uma total derrota. Indiferentes as arengas arrastadas, e a réclica pouco sincera dos culpados, em gesto unânime os deuses depositaram seu veredicto na urna sanguinolenta. Pereça a Ilion, seja destruída a Ilion. A urna do perdão permaneceu vazia, os votos da esperança não apareceram. Até agora o negro fumo dos incêndios é testemunha da destruição de Troia. Ainda sopram as rajadas do castigo, e sobe aos céus, das brasas meio consumidas, o odor de uma opulência reduzida a cinzas. Por esses fatos temos de testemunhar contritamente nossa gratidão aos deuses. Levamos a cidade às penas da vingança. A luta por uma mulher lhe trouxe a ruína vinda do monstro argivo, do cavalo enorme em cujo bojo estavam os soldados prontos, irresistíveis no ataque final à Troia quando as brilhantes pleiades já declinavam. Buscando carne humana em todos os redutos o régio leão saciou-se de sangue. Voltando-se para o ancião que o saudara. Foi para as divindades esse longo exórdio. E quanto à tua observação que ouvi de te guardo na memória, concordo contigo e tens em mim um defensor. Há poucos homens capazes de encarar com naturalidade a boa sorte de um amigo, sem inveja, pois o veneno da molevolência vence e toma posse da alma e dobra as amarguras dos torturados pelo sorte do despeito, diante da visão da aventura dos outros em nítido contraste com a má sorte própria. Sei distinguir uma amizade verdadeira da falsa e chamo de simulação de sombras a hipocrisia dos amigos na aparência. Apenas Odisseu, que nos acompanhou, a contragosto, tendo de enfrentar a luta, mostrou-se companheiro certo e dedicado, esteja ele vivo ou morto, foi assim. Quanto ao restante, a respeito desta cidade e dos bons deuses, anunciem-se assembleias e logo delibere-se em debates públicos. Se tudo corre bem devemos ter cuidado a fim de que tenha sequência a boa sorte, mas onde houver necessidade de remédio livremos-nos das consequências da doença, cauterizando e extirpando o que vai mal. Em breve transpurei os sólidos umbrais de meu palácio e lar, prestando de antemão tributo aos deuses que me trazem de regresso guiando-me de muito longe. E que a vitória permaneça comigo para todos sempre. Clitemunestra retoma a marcha em direção a Agamemnon, seguida por criadas trazendo longas passadeiras cor de púrpura. Para certa distância de Agamemnon. Clitemunestra, com cidadãos argivos venerabilíssimos, aqui presentes, não me sinto envergonhada de confessar em vossa varonil presença minha amorosa impaciência muito longa, desfaz-se a timidez com o perpassar do tempo. Por própria e dura experiência falarei de minha insuportável vida solitária, durante a estada interminável deste homem ao pé dos altos muros de Troia antiquíssima. Primeiro, é uma angústia desesperadora permanecer a esposa desacompanhada, no lar vazio, separada do marido, ouvindo maus prognósticos seguidamente, e recebendo, apreensiva, informações, reveladoras de revezes repetidos, que tem de transmitir ao povo receoso. Houvesse este homem sido mesmo vítima dos ferimentos todos que nos relataram, mais furos haveria em seu corpo forte, que malhas numa rede grande, tivesse ele morrido tantas vezes quantas me disseram, então, sem exagero, ele teria tido três corpos, como geriam e poderia vangloriar-se de seu corpo recoberto, por manto tríplice de terra, muita terra, morte distinta para cada um dos corpos. Tais eram os rumores maus, exasperantes, que me traziam desespero, muitas vezes servas atentas afrouxaram de meu colo sinistros, tensos laços de cordas pendentes. Por isso e nada mais Orestes, nosso filho, depositário de nossa esperança única, não se acha mais comigo, como fora próprio. Não te pareça estranha sua ausência agora, amigo certo cuida dele com desvelo, o bom fosseu estrófio, que me pôs a par de perspectivas duplamente perigosas. Os riscos teus na longa luta lá em Troia e a presumível rebeldia aqui do povo, capaz de pôr abaixo um dia o fiel conselho que sustentava teu prestígio, pois bem sabes que os homens tripodiam sobre os derrotados. Tais previsões me pareceram veracímeis. Falando agora um pouco mais de minhas mágoas, secou a fonte copiosa de meu pranto e não me resta uma só lágrima a chorar. Ardiam os meus olhos em intermináveis vigílias lamentosas, na dilacerante, expectativa de não ver aparecerem, lá no horizonte tantas vezes contemplado as chamas das fogueiras que não se acendiam. E muitas vezes o zumbido mal soante de algum mosquito despertava-me de sonhos repletos de terríveis sofrimentos teus, demasiados para sono tão fugaz. Hoje, porém, com o coração aliviado em fim de tanta e tão cruel ansiedade, saúdo neste homem o mastim fiel que guarda bem o seu rebanho, o arrimo firme, a salvação das naves, a coluna mestra, o sustentáculo do teto alto e sólido, o filho único de pai muito quirente, a terra firme divisada pelo nauta desesperado e ansioso por salvar-se, a aurora límpida após noite tormentosa, e fonte fresca para o viajor sedento, é doce ver-nos livres de males ingentes. São merecidos todos esses elogios. Fique o despeito amargo bem distanciado, pois muitos sofrimentos suportamos antes. Agora, criatura amada, sai depressa, do carro em que vieste, não, não deves pôr no chão os mesmos pés que devastaram Troia, dirigindo-se às criadas. qual a razão de tal demora, servas lerdas? Pois não a mandei atapetar o chão ao longo da via que meu rei vai percorrer agora? Depressa! Quero ver imediatamente, em seu percurso bela trilha cor de púrpura. A justa mão dos deuses vai encaminhá-lo à casa que tão cedo não pensava em ver. Do resto cuidará, com o favor divino, um ânimo que não se entrega nem ao sono, obediente às leis exatas do destino. As criadas estendem o tapete cor de púrpura desde o carro em que está Agamemnon até os degraus de acesso ao Palácio Real. Agamemnon, ainda no carro. Filha de Leda, guardiã de minha casa. A tua fala se assemelha à minha ausência, quiseste-a excessivamente prolongada. Os elogios, mesmo quando merecidos, a outros convirá dizê-los, não a nós. Ainda mais, não quero que me envolvas hoje em luxos próprios de mulheres, nem me acolhas prostrada e boquiaberta como me apareces, pois não estás diante de algum ser exótico. Não deves pôr ressentimento em meu caminho ornando com tapeçarias suntuosas. Tais honrarias cabem só a divindades. Sendo mortal, não vou poder pisar agora tapetes requintados sem justos receios. Deves honrar em mim um homem, não um Deus. tecidos luxuosos e tapetes simples, são coisas diferentes desde o próprio nome e o dom do céu mais precioso é a prudência. Só é feliz de fato o homem cuja vida transcorre até o fim serenamente próspera. Enquanto assim pensar terei mais confiança. Clitemunestra, revela francamente os teus reais propósitos. Agamemnon, os meus propósitos já foram revelados. Clitemunestra, juraste aos deuses, em perigo, ser modesto? Agamemnon, se agia assim, moveu-me boa inspiração. Clitemunestra, se vencedor, que pensas que faria primo? Agamemnon, de certo marcharia sobre teus tapetes. Clitemunestra, não deves, pois, temer que os homens te censurem. Agamemnon, é muito forte o julgamento popular. Clitemunestra, só não existe inveja se não há valor. Agamemnon, as mulheres não devem sustentar quirelas. Clitemunestra, também os fortes podem dar-se por vencidos. Agamemnon, desejas ser a vencedora no debate? Clitemunestra, confia em mim e condescende na vitória. Agamemnon, se pensas desse modo manda então, depressa, alguém para tirar-me estas sandálias, servas da marcha de meus pés. Durante meu trajeto por cima deste rico adorno cor de púrpura não vá o olhar de algum dos deuses, ressentido, notar-me lado alto. Não desejo ver a ruína desta casa pela vaidade de ter calcado sob os pés suntuosos panos. E basta quanto a isso. Apontando Cassandra, de pé no carro atrás de Agamemnon. Cuida gentilmente, daquela jovem estrangeira no palácio, os deuses todo-poderosos das alturas, são mais benévolos com o vencedor magnânimo. Ninguém aceita o cativeiro de bom grado. A mais formosa flor entre as troianas todas faz parte de meu sécrito, foi um presente oferecido por todos os meus guerreiros. Já que depois de ouvir-te resolvi ceder a teu pedido, vou entrar em meu palácio pesando em púrpura, se isso te contenta. Avançam duas criadas que tiram as sandálias de Agamemnon. Clitemunestra, existe o mar inesgotável produzindo, ininterruptamente a preciosa púrpura, com que se poderão atingir outros tapetes de que dispomos, meu senhor, em quantidade. Palácios não admitem vis-limitações. Teria oferecido em minhas longas preces muitíssimos estofos para pôr-te aos pés se me mandassem os oráculos fatais em tua ausência, quando de qualquer maneira pedia a graça de te ver chegar com vida. Sabia eu que enquanto a ceiva na raiz renascem folhas abundantes, que protegem a casa da canícula com sua sombra. Por isso, quando voltas para a intimidade do lar, comparas-te ao retorno do verão em pleno inverno, nesses dias em que Zeus nos dá o vinho feito das uvas mais ácidas, se o ar se torna ameno repentinamente é que o senhor, o tipo acabado do homem, retorne e vê findarem os seus sofrimentos. Zeus. Zeus perfeito. Quero que perfaças hoje, os meus desígnios. Cuida, então, com todo o empenho da obra em curso se pretendes perfazê-la. Agamemnon desce do carro e começa a caminhar sobre a passadeira que as criadas haviam colocado no percurso desde o carro até os degraus de acesso ao palácio. Clitemunestra segue-o, juntamente com as criadas. Todos se prosternam à passagem do rei. Após a entrada de Agamemnon, de Clitemunestre e das criadas, fecham-se as portas do palácio. Cassandra permanece de pé, imóvel, absorta, no carro em que estava. Coro. Por que volteja tanto esse terror em torno de meu coração profético? Por que insiste assim em vaticínios meu canto inevitável, espontâneo? Por que não venha a desejada paz confortadora e não ocupa logo o trono vacilante de meu ânimo, livrando desse inexplicável pânico? Passou o longo tempo em que as amarras das naves se cobriam de poeira nas vizinhanças da difícil Troia. Meus próprios olhos veem o regresso e deles não iria duvidar, mas ainda assim minha alma em sobressalto e transbordante dessa inspiração, mesmo sem lhe ir em toa eu ia no lúgubre das fúrias vingadoras e desquê, da tranquilizadora à expectativa. Motivos haverá para que eu sinta o coração a palpitar frenético, quase saltando, delirantemente, no peito onde há o instinto da justiça e o dom divino dos presságios certos. Desejo que jamais se concretize a minha desvairada apreensão. Saúde exuberante não perdura, indefinidamente, uma doença, vizinha atenta, aguarda a sua hora. Da mesma forma a fortuna dos homens em sua marcha cega, inexorável, choca-se um dia contra o culto a rocha, somente sem manobra sábia um pouco, da carga preciosa é posta a foranal é salva, salva-se uma parte, a casa não só sobra inteiramente, embora carregada de aflições. Os muitos generosos dons de Zeus e as sementeiras anoas sempre vencem a fome, se, porém, o sangue negro, sinal verás de morte violenta, um dia se derrama em mole a terra, nem mesmo com magia da mais forte poder-se-á fazê-lo reverter. Comenta-se que em tempos remotíssimos, havia quem ressuscitasse mortos, mas Zeus com seu poder exterminou deixando os homens sem vãs esperanças. Se a cada fado não contrapusessem os deuses outro fado, o coração me obrigaria a ser mais eloquente, pois ele agora freme na penumbra, amargurado, desesperançado, de ver surgir na mente incendiada qualquer ideia mais esclarecida. Reabrem-se as portas do palácio, reaparece Clitemunestra que, dos degraus, se dirija Cassandra, ainda imóvel no carro. Clitemunestra, vem logo para dentro, tu também, Cassandra, ordeno, pois o todo-poderoso Zeus mandou-te compartilhar sem mágoa e sem rancor a água purificadora desta casa, na qual tu poderás morar em convivência com muitos servos, não longe do altar dos deuses, guardiães fiéis de nossos incontáveis bens. Cassandra continua imóvel no carro. Não sejas orgulhosa. Desce já do carro. O próprio filho da divina Ucmene, sabes, em tempos idos foi vendido como escravo e teve de comer o pão do cativeiro. Se tal destino alguém tiver de suportar, não é pequena a graça de ficar submisso a nobres donos, de fortuna muito antiga. Os novos ricos são cruéis com seus escravos, em tudo, sempre e sem qualquer comedimento. Terás de nós o habitual nessa emergência. Cassandra permanece no carro, em silêncio, como se não tivesse ouvido Clitemunestra. Corifeu, dirigindo-se a Cassandra. São para ti, Cassandra, essas palavras claras que ela termina de dizer. Se te marcou destino amargo, só te resta obedecer, se sabes ser obediente, mas duvido e creio mesmo que não obedecerás. Clitemunestra, se ela não fala em sua terra a língua exótica como a dos bárbaros, vou tentar expressar-me de acordo com seu ânimo e a tornarei obediente aos mandamentos da razão. Cassandra continua silenciosa. Corifeu, vai logo. Já não tens direito de escolher. O que ela diz é mais conveniente e certo. Atende e desce prontamente de onde estás. Clitemunestra, não vou desperdiçar meu tempo aqui com ela. Estão lá dentro, junto ao fogo aceso, as vítimas selecionadas, prontas para o sacrifício. Já não contávamos com a graça do retorno. E tu, se queres ter a tua parte nele, procura andar depressa. Se não és capaz de compreender-me ou não dás conta do que digo, faze com as mãos exóticas um simples gesto. Corifeu, parece que a estrangeira tem necessidade de algum intérprete e bastante perspicaz. Comporta-se infeliz como animal selvagem recém-cativo, inconformado com as amarras. Clitemunestra, exasperada. Não é apenas isso. Parece demente e desvairada, sem perceber o que é. Troféu de guerra, vinda de terra vencida há pouco e saqueada, relutante ao jugo até que exale e junta com sangrenta espuma, toda a sua indocilidade impertinente. Clitemunestra faesta-se precipitadamente e volta ao palácio. Corifeu, eu, todavia, não me sinto exasperado, pois tenho pena dela. Vai, desventurada. Apeia deste carro. Cede ao teu destino. Recebe pela vez primeira o jugo duro. Cassandra desce do carro e, entre soluços, fala em tom lastimoso a princípio e depois exaltado, como se estivesse em trance. Cassandra, vai. Apolo. Apolo. Corifeu, por que invocas entre lágrimas? Apolo. Cassandra, vai. Apolo. Apolo. Corifeu, invocas outra vez, no mesmo tom sinistro, o Deus que nada tem a ver com pranto e dor. Cassandra, Apolo. Apolo dos caminhos. Pércume. Perdeste-me, cruel, mais uma vez. Corifeu, ela parece adivinhar os próprios males, é certo que os cativos têm o dom profético. Cassandra, Apolo. Apolo dos caminhos. Pércume. Por onde me encaminhas? Aquilar. Corifeu, a casa dos atridas, se não percebeste, é hora de saber, e não dirás que minto. Cassandra, sim, detestada pelos deuses, cúmplice, de numerosas decapitações, de fratricídios estarecedores, ensanguentado matadouro de homens. Corifeu, essa estrangeira mais parece um cão de caça farejar, a trilha há de levá-la a mortes. Cassandra, apontando e olhando fixamente o chão. Aqui está uma evidência tétrica. Crianças choram, os cutelos matam-nas, e o próprio pai devora-lhes as carnes. Corifeu, é difundida a fama de teus vaticínios, mas não necessitamos de qualquer profeta. Cassandra, pai, admin, que se prepara agora. Que insólitos, enormes sofrimentos, enormes males se tramam aqui, insuportáveis para meus amigos. E como ainda está distante a ajuda, Corifeu, não decifrei as derradeiras profecias, mas entendi as expressões iniciais, assunto invariável de toda a cidade. Cassandra, a, miserável, até isso usas. Banhando teu esposo e companheiro, não posso como descrever o fim. Veremos logo, e mão ajuda a mão a levantar-se, pronta para o golpe. Corifeu, não posso ainda perceber, pois dos enigmas descambas paraditos dúbios e sombrios e fico pasmo sem saber o que pensar. Cassandra, oh, que visão é essa? Uma mortalha. Não, não, o véu fatal que julgo ver vem dela, companheira de seu leito e cúmplice do crime. Vocífera, o bando furioso que persegue, ainda e sempre essa iminente raça, com gritos rituais festeja feito que só a mais se ver a pena pune. Corifeu, por que lembrar agora as fúrias vingadoras? Tuas palavras deixam-me sobressaltado. coro, sobe de súbito ao meu coração o sangue já sem cor, como se fora de golpe por onde se esvaia vida na hora de chegar à morte celere. Cassandra, ah, verde, verde, a vaca vence o touro. Envolve-o em seu véu insidioso, e pelos cornos negros o domina. Descreva a traição mortal de um banho. Corifeu, embora não me julgue intérprete atilado de profecias, nestas antevejo males. Coro, jamais as profecias comunicam, mensagens agradáveis aos mortais, os palavrosos dons oraculares, sugerem desventura e causam medo. Cassandra, pai, infeliz de mim, destino atroz. É a torrente de meu sofrimento que soluçando ponho nas palavras. Por que me conduziste até aqui? Para morrermos juntos, pai, por quê? Coro, estás alucinada e certamente, alguma divindade te domina, em toas um canto desencantado, tal como o par do Roussinol tristonho chorando interminavelmente Ites, Ites, por toda a desolada vida. Cassandra, destino do sonoro Roussinol. Deram-lhe os deuses o dom de voar, a vida não lhe pesa, nem o pranto, e a mim espera a espada de dois gumes que sinto já em volta do pescoço. Coro, não cessam as lamentações proféticas, às vezes ditas com suavidade, às vezes proferidas entre gritos. Por que a trilha de teus vaticínios é cheia de sinistras previsões? Cassandra, a bodas bodas trágicas de Páris, completa perdição de todo um povo. Ah, escamandro onde bebia Troia, em teus barrancos, infeliz de mim. Outra hora fui criada com desvelo, e agora? Irei cantar daqui a pouco as minhas profecias verdadeiras, ao longo do Cócito e do Acheronte. Coro, é claro o teu oráculo, percebo-o, até crianças o decifrariam, imensa dor e pena me comovem ao discernir o teu destino adverso, teus gritos ferem-me profundamente. Cassandra, a penas penas de minha cidade, definitivamente destruída. Meu pai, a quantas vezes receberam, os deuses generosas oferendas, de muitas rezes que sacrificavas, em seus altares. Tudo foi inútil, e Troia pereceu da mesma forma, eu mesma vejo, em delírio febril, chegar a hora de cair por terra. Coro, enquadra-se nos outros vaticínios, a predição do fado que te espera. De certo algum espírito maligno, desceu pesadamente sobre ti, e te constranja derramar as lágrimas predecessoras da terrível morte. Cassandra, entoma e sereno. Agora basta. Vamos. Minha profecia, não mais se mostrará em volta em véus sutis, como aparecem as recém-casadas tímidas, mas clara qual rajada fresca, sussurrante, na madrugada quando vem surgindo o sol, onda de afaná aspirando envolvê-lo. Vai atingir-me agora o mal maior de todos. Não mais vos estarrecerei com meus enigmas e sabereis que, recuando nos caminhos, farejo as marcas de homicídios antiquíssimos. Debaixo deste teto nunca se afastou um coro uníssono mas não harmonioso, em tudo o que ele canta nada há de bom. Provando o sangue humano que o torna pior, um bando ruidoso ronda este palácio ininterruptamente, são as rubras fúrias, as implacáveis sanguessugas desta raça. Enraizadas em recônditos recessos, estão cantando o canto do primeiro crime, depois amaldiçoam o leito fraterno, lançando imprecações a quem imaculou. Estou errada, ou como archeiro competente plantei certeira flecha no visado alvo. Sou falsa profetisa, das que vão bradando de porta em porta, dirigindo-se ao Corifeu. Jura. Quero que confirmes as minhas alusões aos crimes desta casa. Corifeu. A afirmação do juramento mais solene poderia curar tantos, tão grandes males. É de pasmar, porém, que vinda de tão longe, lá do outro lado do oceano imenso, saibas tão bem de certos velhos fatos ocorridos em um país remoto como quem os viu. Cassandra, Apolo, Deus profeta, deu-me a sua força. Corifeu, então o Deus te desejou, a ti, mortal. Cassandra, até agora tive pejo de dizê-lo. Corifeu, nos dias venturosos somos susceptíveis. Cassandra, não foi sem luta que me conquistou o Deus resfolegante de incontido, ardente amor. Corifeu, os ritos amorosos foram praticados. Cassandra, não, muito embora eu prometesse ao Deus. Corifeu, antes exercitaste esse teu dom profético? Cassandra, vaticinei a meus concidadãos troianos, os males e desastres que os arruinariam. Corifeu, e não te perseguiu a cólera de Apolo? Cassandra, depois que o enganei, fugindo a seus desejos, não mais se dava crédito a meus vaticínios. Corifeu, mas tuas profecias já nos convenceram. Cassandra, novamente agitada. Pai, há de mim. Desgraça. Torna a dominar-me, o torvo turbilhão dos impetos proféticos alucinando-me com seu refrão horrível. Estás também agora vendo junto à porta frágeis figuras infantis fantasmagóricas, iguais a formas espectrais em pesadelos. Parecem criancinhas mortas por aqueles que deveriam dedicar-lhes todo o amor. As mãos repletas de sanguinolenta carne, da própria carne, pai. Com frangedora carga, entranhas, vísceras que um monstruoso pai ousou, infame, aproximar de sua boca. Prevejo e vos declaro que um leão covarde lá dentro premedita, no seu próprio leito, vingança insidiosa contra meu senhor. Que volta, há de mim terei de suportar por toda a vida o jugo da subserviência. O comandante de incontáveis naus guerreiras, destruidor da Ilion, não percebe ainda os golpes assassinos que a cadela odiosa sordidamente lhe prepara, bajulando-o. Com língua hipócrita e contentamento falso, flagelo traiçoeiro com desígnios torpes que o fado inelutável torna a realidade. Audácia enorme. A fêmea mata o próprio macho. Aqui de fronte o monstro repugnante, vibra ou sila morador em rochedos ocultos, desolação de infortunados marinheiros. Irei pedir o mais horripilante nome, conforme a essa mãe do inferno, furiosa, resfolegando a destruição de sua gente. E o grito de triunfo dá mais que atrevida. Como se fosse a vencedora de um combate. Fingindo júbilo diante do regresso. Se me dão crédito, ou se não, é indiferente. Que importa? O que tiver de acontecer virá. Dirigindo-se ao Corifeu. Tu mesmo, aqui presente, dentro de momentos, has de reconhecer em mim, horrorizado, a profetisa verdadeira até demais. Corifeu, sei que falaste do banquete de tiestes e estremeci ouvindo a verdade total. Domina-me o terror que disfarçar não posso, mas quanto às outras alusões estou em dúvida. Não consegui acompanhar-te em teu caminho. Cassandra, verás, confirmo agora, a morte de Agamemnon. Corifeu, ah, infeliz. Ou fala bem, ou serra os lábios. Cassandra, não há remédio para as minhas predições. corifeu, se for destino, mas desejo que não seja. Cassandra, fórmulas preces, outros cuidam de matar. Corifeu, que homem se dispõe a praticar o crime? Cassandra, sem dúvida te foge a minha profecia. Corifeu, disserto, não percebo planos criminosos. Cassandra, eu, todavia, falo bem a língua helênica. Corifeu, também apitoniza, que ninguém entende. Cassandra, ah, quanto fogo, quanto, avança para mim. Meu Deus, apólio Ulício, pai, e eu, e eu. Pois a língua de dois pés, unida ao logo na ausência do leão feroz, matar-me a, pai, infeliz de mim, na taça de veneno, que manipula já está a minha parte. Com o pérfido punhal que a fia vai vingar-se do esposo inerme, apenas por me haver trazido com ele, misturada aos seus troféus de guerra. Por que razão conservo ainda este meu cetro e em volta do pescoço este colar profético? Por que escarnecer agora de mim mesma? Cassandra parte o cetro e arranca o colar de seu pescoço. Ao menos isso não me sobreviverá. Desapareçam. Vingo me despedaçando-os. Sirvam a outros tais insígnias, não a mim. Não estáis vendo. Apolo me despoja hoje, de meu profético aparato, agora inútil, vestida nessas mesmas roupas, humilhada, escarnecida por amigos inimigos, unânimes, igual a charlantãs em rumo. Sou maltratada qual mendiga maltrapilha. E quantas outras provações já suportei? A morte é o desenlace que o Deus profeta destina à profetisa que antes inspirou. Em vez do altar de meu Augusto Pai, aguarda-me um cepo de patígulo todo vermelho do sangue e borgulhante de outros sacrifícios. Mas não há morte sem vingança de algum Deus. Virá um dia mais um vingador, o nosso a, nascido para exterminar a própria mãe e castigar a morte em glória de seu pai. Um exilado errante, expulso desta terra, regressará para sentar a pedra última neste edifício das inúmeras desgraças, impostas a esta raça antigamente próspera. Um juramento foi solenemente feito e confirmado pelos deuses inflexíveis. Há de o paterno apelo ingente, se doutarde, fazê-lo retornar inevitavelmente. Por que fazer ouvir ainda a minha voz, pungentemente lamentosa? Vi primeiro o fim de minha troia, toda destruída, e agora seus captores, por divino mando, estão chegando a esse desenlace triste. Aceitarei o meu destino com firmeza, serei valente ao enfrentar a morte certa. Jorre o meu sangue de certeiro golpe, e rápido, e a doce morte, sem espasmos e agonia, venha fechar-me os olhos na hora final. Corifeu, falaste longamente, mulher infeliz, e foste bem sensata, mas se na verdade a própria morte já prevês, por que enfrentas o sacrifício com tanta resignação? Que mais pareces dócil, plácida novilha votada como de costume ao holocausto? Cassandra, não vejo salvação. Estrangeiros, é tempo, Corifeu, mas vale muito, creio, a hora derradeira. Cassandra, chegou a hora. Lutas não me salvarão, Corifeu, és corajosa. Não te abate a desventura. Cassandra, tais elogios não ouve quem é feliz, Corifeu, mas é um mérito enfrentar assim a morte. Cassandra, pobre de ti, meu pai, e de teus nobres filhos. Cassandra faz menção de entrar no palácio, mas recua com uma expressão de horror. Corifeu, que há? Por que recuas aterrorizada? Cassandra, pai, pai, Corifeu, por que gemidos? Só se há em tua mente alguma imagem monstruosa que não vemos. Cassandra, o dor da sangue e morte sai deste palácio. Corifeu, são vítimas sacrificadas nos altares, Cassandra, parecem as exalações de sepulturas. Corifeu, não sabes que em palácios há incensos sírios? Cassandra, é meu destino. Vou, então, chorar lá dentro por mim, por Agamemnon. Basta desta vida. Cassandra encaminha-se novamente para o palácio, mas torna a recuar. Pai, estrangeiros, não recuo sem motivos, como se fosse frágil o pássaro medroso. Apenas peço-vos que após meu triste fim testemunheis no dia predeterminado a morte aqui por mim, mulher, de outra mulher e o mesmo fim de um homem para desagravo de outro homem morto agora pela própria esposa. é esta a minha súplica na hora extrema. Corifeu, ah, infeliz, lamento a sina que prevês, Cassandra, é meu desejo ainda declarar-vos algo. Não vou agora começar um canto fúnebre, implora o sol, diante desta luz mortiça, que dê aos inimigos fim igual ao meu, aos assassinos de uma escrava, presa fácil. É triste sem remédio a sorte dos mortais, esboça-se aventura em traços imprecisos, os males chegam logo, como esponja úmida, e num instante apagam para sempre o quadro. Entrando no palácio, é isso que me faz sofrer ainda mais. Coro, ninguém se cansa da prosperidade. Não lhe resistem nunca as criaturas, nem se adiantam a fechar-lhe as portas bradando, o dedo em riste, não penetres. Os deuses concederam a Agamemnon, apoderar-se da famosa Troia, e regressar honrado pelos céus, mas se hoje deverá pagar o sangue por outros antes dele derramado, e pelos mortos hoje vai morrer acarretando mortes no futuro. Qual dos mortais, diante destes fatos, pode gabar-se de ter vindo ao mundo com um destino isento de tristezas? Ouve-se um grito no interior do palácio. Agamemnon, de dentro do palácio. Ai que me matam! Fui ferido mortalmente. Corifeu, silêncio. Quem grita, ferido por golpe mortal? Agamemnon, pai! Novamente! Ferem-me mais uma vez. Corifeu, consuma-se o crime. Distingo os soluços do rei, unamo-nos todos, amigos, e deliberemos. Os anciãos do coro opinam sucessivamente. Ancião, num átimo vos digo a minha opinião, chamemos já o povo e vamos ao palácio. Ancião, hajamos neste instante. Ataquemos agora, enquanto alguém punha a espada ensanguentada. Ancião, é esta justamente a minha convicção, não temos tempo para vans divagações. Ancião, vejamos, pode ser apenas o prenúncio de planos que nos levaram à tirania. Ancião, porque estamos indecisos. Eles agem, e não se dão ao luxo tolo de hesitar. Ancião, não sei o que fazer em tal situação, mas antes de atuar convém deliberar. Ancião, essa também é minha ideia, pois os mortos não podem ser ressuscitados com palavras. Ancião, o quê? Apenas por cuidar de nossas vidas cedemos ante a usurpação abominável? Ancião, de modo algum. melhor seria então morrer. A tirania é mal pior que a própria morte. Ancião, e nós aqui, apenas por ouvir gemidos iremos afirmar que há um homem morto? Ancião, devemos ter certeza antes de revoltar-nos, conjecturar e ver são coisas diferentes. Ancião, meu voto é a favor desta ponderação, certifiquemo-nos da sorte de Agamemnon. Os anciãos fazem menção de marchar em direção ao palácio. Abrem-se as portas. Os anciãos param. Vêm-se no interior os corpos de Agamemnon e de Cassandra, estirados no chão e cobertos com panos. Ao lado dos cadáveres, em pé, clitemonestra, com o rosto e as mãos manchados de sangue. Os anciãos entram no palácio, para cujo vestíbulo, onde estão os cadáveres, a cena se transfere. Clitemonestra, dirigindo-se aos anciãos. Palavras numerosas disse-vos há pouco, ditadas obviamente pelas circunstâncias, e não me perjo de contradizer-me agora, de outra maneira, como poderia alguém, premeditando destruir um inimigo, e tendo de fingir desnorteante apreço, dissimular o véu diáfano, envolvente, de uma cilada certa, sem qualquer saída, mantendo-o bem distante de olhos indiscretos. Contemplo enfim o resultado favorável, de planos pacientemente preparados. Estou aqui exatamente no lugar, em que seguida e firmemente o golpe e no cumprimento de missão apenas minha. Os fatos foram estes, não irei negá-los, a fim de obstar qualquer defesa ou reação em tentativa de fugir ao seu destino, emaranhei-o numa rede indestrutível, igual as manejadas pelos pescadores, mas para ele um manto fértil em desgraças, então feriu duas vezes e seus membros depois de dois gemidos imobilizaram-se. Embora vi seja tombado, inanimado, ainda o golpe e pela terceira vez, em oferenda ao grande Zeus das profundezas, Senhor dos mortos, estendido ali no chão, a vida se lhe foi no último suspiro cortado por golfadas de sangue abundante que me molhou com suas gotas cor de púrpura, mais agradáveis para mim que a própria chuva mandada pelos deuses para a terra ávida na época em que as flores todas desabrocham. Argivos veneráveis, tudo vos foi dito, se ainda atendes alegria, alegraí-vos. Exulto com o meu ato, se quireis saber, e se me parecesse até conveniente naquele instante derramar sobre o cadáver sagradas libações, seria muito justo, justíssimo seria meu procedimento, se este homem fez a taça transbordar das maldições inumeráveis desta casa, é natural que a sorva hoje de um só trago. Corifeu, é de pasmar essa linguagem afrontosa. Vangloriar-se de matar o próprio esposo. Clitemun Mestra, pretendes por a prova os sentimentos meus como se eu fosse uma mulher desatinada. Estou falando claro, o coração impávido, entenda-me quem for capaz, e quanto a ti, se me censuras ou me louvas tanto faz. Quem já saia a gamemnon, meu esposo, morto por obra desta minha mão direita, guiada só pela justiça, tenho dito. Coro, mulher, que erva materas provado, criada pela terra, ou bebiragem, das ondas agitadas te infundiu, tanta ousadia para tal delito, e para fazer frente à maldição pronunciada pela gente argiva. Tu traíste, tu golpeaste. Serás banida, viverás sem pátria, alvo do ódio unânime do povo. Clitemun Mestra, agora me condenam ao amargo exílio, ao ódio da cidade, à maldição do povo, mas contra este homem nada foi falado. No entanto ele, sem escrúpulos, sem dó, indiferentemente, como se lidasse com algum irracional, e havia numerosos em seus velozos, cuidadíssimos rebanhos, sacrificou a sua própria filha, e minha, a mais querida que saiu deste meu ventre, apenas para bajular os ventos tráceos. Não era esse pai cruel quem merecia ter sido desterrado, expulso deste só em retribuição ao crime inominável, comigo sóis severos, quero prevenir-vos, diante das presentes ameaças vossas, se for desvencedores não hesitarei, em submeter-me humildemente às vossas mãos. Mas se o contrário for mandado pelos deuses, embora tarde aprendereis a ser prudentes. Coro, és arrogante em todas as palavras e vocíferas insensatamente. Tão desvairado está o teu espírito que ostentas como se fosse um adorno sangue que te mancha ainda o rosto. Repudiada até pelos amigos, terás o fim que deste a teu esposo. Clitemunestra, ouvi também a minha decisão jurada, pela justiça feita em nome de uma filha, pelo destino, pelas fúrias vingadoras, a quem dedico o sacrifício deste homem, minha esperança não dará lugar ao medo enquanto o fogo for aceso neste lar por meu amigo Egisto, o mais fiel de todos, escudo frágil para mim não será ele. Aí está por terra o homem que humilhou a própria esposa entregue a triste solidão mas foi o encanto das criseídas lá em Troia. Pois junto ao dele está o corpo inanimado de sua escrava, sua amante, profetisa, capaz vidente, companheira de seu leito, frequentadora das barracas dos soldados. Não foi merecida a sorte que tiveram. Morreu calado o homem e ela como um cisne cantou morrendo o seu lamento derradeiro caindo ternamente ao lado de Agamemnon. Ele por certo a trouxe para seu deleite mas foi o meu triunfo que ela ornamentou. Coro porque não temos logo um fim tranquilo sem lentas agonias? Quero agora o sono sem remédio interminável pois está morto o nosso protetor. Uma mulher tirou-lhe aqui a vida que expôs por causa de outra tantas vezes. Ah! Louca Helena! Foste a causa única da destruição de muitas, muitas vidas ao pé dos muros da arrogante Troia. Deste a ter feito o último retoque inesquecível e desesperado desse indelável sangue derramado. A surda desavença entrando em casa levou um homem à terrível morte. Clitemunestra, agora na mesma entonação do coro. Não há por que chamar agora a morte se vos abate um golpe insuportável. Por que lançar inteiro sobre Helena rancor tão grande? Não deveis tampouco atribuir-lhe a perdição dos gregos, como se ela tivesse destruído tão numerosas vidas e causado em tantos corpos chagas incuráveis. Coro, gênio do mal que cai sobre esta casa e tomba sobre a fronte do estantalidas. Teus triunfos neste jogo em que triunfas despedaçando os nossos corações, são damas de almas gêmeas na aparência. Corvo moligno espesinhando o morto, e ela cantando cheia de arrogância, o hino apropriado aos vencedores. Clitemunestra, agora corrigistes as palavras de vossas bocas, pois vos referistes ao gênio insaciável que persegue inexoravelmente esta família. A sede atroz de sangue nos vem dele, enraizada em nosso próprio ser, não foi curada ainda a chaga antiga e já feridas novas aparecem. Coro, o gênio de que falas certamente é poderoso e cheio de rancor. A dolorosa, triste evocação de tanto horror contido num destino. Foi Zeus que tudo faz e causa tudo. Nada acontece a nós, mortais, sem Zeus. Que pode haver sem o querer divino? Meu rei! Meu rei! Como chorar por ti? Que te dirá meu coração amigo? O corpo envolto na teia de aranha, exalas o suspiro derradeiro, colhido por impiedosa morte. É doloroso ver-te assim caído, em leito ignóbil, traiçoeiramente, ferido por espada de dois gumes brandida pela mão da própria esposa. Clitemunestra, ousais então dizer que este feito somente a mim se há de atribuir? Não deveis mesmo acreditar que eu seja a esposa de Agamemnon, sob a forma da companheira deste homem morto, foi na verdade o gênio vingador acerbo antiquíssimo de Atreu, danfitrião cruel, que se que todo sacrifício ímpio de crianças, ao imolar agora a este guerreiro. Coro, que testemunho irás oferecer? De que estás inocente deste crime? De que maneira? Sim! De que maneira? mas pode a maldição de antigas eras ter sido realmente a tua cúmplice? Se o negro Ares faz correr o sangue para que justiça seja feita as inocentes pequeninas vítimas, outrora devoradas aos pedaços. Meu rei! Meu rei! Como chorar por ti? Que te dirá meu coração amigo? O corpo envolto na teia de aranha, exalas o suspiro derradeiro, colhido por impiedosa à morte. É doloroso ver-te assim caído, em leito ignóbil, traiçoeiramente, ferido por espada de dois gumes brandida pela mão da própria esposa. Cliteu Nestra, não considera inglório seu destino, não trouxe ele para sua casa à morte insidiosa, impiedosa. Tendo sofrido pelo mal causado, a minha filha e dele, a efigênia tão infeliz, tal feito, tal castigo, não há de ter motivos, lá no Hades para jactar-se, digo sem remorso, tombando morto sob a espada aguda, ele pagou pelo que fez primeiro. Coro, não posso mais guiar meus pensamentos, não sei sequer qual será meu caminho ao ver desmoronar-se este palácio. Domina-me desmesurado o medo, da chuva próxima de sangue humano que já abala as bases desta casa, e não se trata mais de simples gotas. Já o destino às armas da justiça afia para nova punição. Ah! Terra! Terra! Tu não me tragaste, apenas para que eu visse este corpo jazendo neste féretro rasteiro, bordado de ornamentos prateados. Quem há de conduzi-lo à sepultura? Quem cantará os hinos lamentosos? Voltando-se para Clitemunestra, ou tu, que assassinaste o próprio esposo, tu farás, terás o atrevimento de completar entre muitos soluços, o teu nefando, abominável crime, com atos de fingida piedade, endereçados ao espectro dele, com a intenção agora manifesta, de minorar esta injustiça enorme. E quem há de fazer-lhe nesta hora um elogio funebre adequado, chorando o grande herói com fáceis lágrimas e o coração sinceramente triste? Clitemunestra, nenhum destes cuidados te compete. Fui eu quem o feriu, quem o matou, eu mesmo o levarei à sepultura, mas sem que seus parentes o lamentem. Sua filha infeliz, triste e figênia, irá solicitar o encontro dele, no rio célebre das aflições, eternamente há de beijar-lhe as mãos. Coro, baixeza vem juntar-se a mais baixezas. Julgar é tão difícil. É levado, quem quer levar e quem mata é punido. Enquanto grandes eus mandar no mundo terá valor um mandamento seu, quem for culpado há de sofrer castigo. Que mão será capaz de remover daqui a origem de tamanhos males? A raça está atada à perdição. Clitemunestra, são verdadeiras essas expressões. Eu mesma vou jurar neste momento diante do pernicioso espírito, dos plistenidas que estou sossegadaia, e satisfeita com minha proeza, por mais insuportável que pareça. Afaste-se com ele para sempre, de nós e deste lar e valigar-se a outra raça a essa fatalidade, de tantos crimes entre a mesma gente. Escaços bens me bastarão se apenas puder livrar de vez a minha casa desse delírio de extermínio mútuo. Aparece Egisto, vindo do interior do palácio, seguido de guardas armados. Egisto, animador à luz do dia da justiça. Chegou enfim a hora de dizer que os deuses, cuja missão mais certa é castigar os homens, vigiam lá do alto os crimes cá na terra, pois neste instante para meu contentamento, diviso esta criatura morta, o corpo envolto num véu tecido pelas fúrias vingadoras, pagando plenamente os crimes de seu pai. De fato, Atreu, senhor de todo este país e pai deste homem, expulsou o bonte estes, meu pai e seu irmão, para falar mais claro, do próprio lar e da cidade onde vivia, imaginando seu poder ameaçado. Voltando um dia como um simples forasteiro, Tiestes, o infeliz, foi recebido bem, não o mataram logo e naquele momento seu sangue nobre não manchou o solo pátrio. Atreu, pai deste homem ímpio, simulou o acolhimento falsamente cordial, e pretestando assinalar condignamente, um dia de holocausto, regalou o meu pai com os corpos retalhados de seus pobres filhos. No prato enorme, embaixo foram postos antes os pés e as mãos e por cima, para escondi-los, outros pedaços das crianças desmembradas. O prato foi dado a meu pai, com viva único, sem distinguir de pronto atrás de que a verdade meu pai comia, sem saber, uma iguaria fatal à sua raça, mas ao perceber tardiamente o que até então comera, ergueu-se, recuou-o e entre gritos horríveis e vomitando alguns pedaços que engolirá lançou tremenda maldição sobre os pilópidas. Desfez a pontapéis à mesa do banquete e repetiu alucinado a imprecação, assim pereça a raça inteira de clistênis, dirigindo-se ao coriféu. Por isso vês agora este homem morto aqui. Eu, por direito, deveria planejar a morte dele, pois após o crime de onde fui desterrado com meu pai, de quem eu era terceiro filho, frágil criança inocente, chegado à juventude, a pertinaz justiça mandou-me de retorno para essa vingança e embora me encontrasse longe de Agamemnon foi-me possível finalmente exterminá-lo, tecendo a trama toda que o levou à morte. Neste momento, até morrer seria bom, pois o castigo envolveu-me em suas malhas. Corifeu, detesto, egisto, o atrevimento dos perversos. Afirmas que, por tua deliberação, exterminaste este homem e tramaste só o crime deplorável e te ufanas dele. Pois bem, garanto que na hora do castigo tua cabeça não escapará o ódio do povo e tu serás maldito, apedrejado. Egisto, não reconheces teu lugar inferior, e ousas apresentar-te desta forma insólita aos detentores do poder, a teus senhores. És velho mas é sempre tempo de aprender a falta que ainda te faz a precaução. Grilhões e fome são dois médicos magníficos e podem conseguir a cura até de velhos. Se não enxergas isso, para que tens olhos? Jamais invistas contra os aguilhões em riste, pois do contrário hás de sofrer a cada embate. Corifeu, mulher, tu és mulher, tu, que permaneceste refestelado em casa, apenas esperando, os homens empenhados em combates árduos. Enquanto desonravas um leito de herói, covardemente meditavas o assassínio de um corajoso comandante de guerreiros. E gisto, mais lágrimas farão brotar tuas palavras. A voz de Orfeu não era em nada igual à tua, enquanto aquele subjugava os seres todos com a sedução de sua voz irresistível, a tua vociferação te perderá. Logo há de ver-te dominado pela força. Corifeu, procedes como se pudesses vir a ser o rei da numerosa e brava gente argiva, tu, que tramaste apenas, tu, que não ousaste executar com tuas próprias mãos o crime. E gisto, por sermos inimigos eu era suspeito, só a mulher havia de enganá-lo, é óbvio. Agora, com seus preciosos bens, já posso tentar sem mais demora dominar o povo, os insubmissos ao inevitável jugo, serão todos dobrados implacavelmente, e não terão tratamento cuidadoso oferecido aos potros de primeira linha, onde domá-los as trevas e a fome amargas. Corifeu, por que, então, vencendo tua covardia, não mataste o herói com tuas próprias mãos? Por que deixaste uma mulher assassiná-lo, flagelo de nossa cidade e de seus deuses? Ah! Praza os céus que o Orestes veja ainda luz e volte, conduzido pelos fados bons, e dê a esses dois a morte merecida. Egisto, se pensas que tolerarei indefinidamente os teus insultos enganaste. Avante, meus soldados! A tarefa não findou. Corifeu, dirigindo-se aos demais anciãos. Avante-vos também. Espadas preparadas. Prontos para a luta. Egisto, também a minha mão está em guarda. Não receio a própria morte. Corifeu, morrer agora te parece natural e isso é bom augurio. Os anciãos, soltando os bastões, empunham as espadas que traziam na cintura. Clitemunestra, dirigindo-se primeiro a Egisto e depois aos anciãos. Não, por favor, amado meu. Não desencadeemos mais desastres. São excessivas as desgraças ocorridas, dolorosa messe. Estamos fartos de aflições. Já bastou muito sangue derramado. Ilustres anciãos, deveis agora retornar aos vossos lares, deveis curvar-vos antes que vos cheguem males novos e maiores. Era fatal o que fizemos. Aceitemos resignadamente as muitas atribulações passadas, golpes quase insuportáveis que algum espírito funesto desferiu, seguidos, sobre nós. Palavras de mulher também são dignas de atenção, ou vias, pois, e gisto, mas eles continuarão lançando contra mim palavras ásperas e vomitando imprecações que lhes trarão maiores sofrimentos. Perderam a medida da prudência e mesmo trajam seus senhores. Corifeu, não é da natureza dos argivos adular os homens vis. E gisto, verei chegar em breve o dia de vingar-me deste atrevimento. Corifeu, não verás esse dia. Um deus há de guiar lestes para cá. E gisto, sei bem que os exilados se alimentam de esperanças ilusórias. Corifeu, prossegue. Adorna com sarcasmo, enquanto podes, teus nefandos crimes. E gisto, serás sem falta castigado pelas insolências horas ditas. Corifeu, ostenta a força alheia, o galo presunçoso perto da galinha. Cliteu nestra, dirigindo-se a egisto e levando-o para o palácio. Não diz valor a tais latidos. Eu e tu, senhores do palácio, teremos o poder bastante para pôr em ordem tudo e todos. Luz.